E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Nascar Autosport. Eu sou o Ney, você é apaixonado por carro? Tá no lugar certo! Você gosta de polêmica? Às vezes a gente também gosta. E eu vou dizer uma coisa, hoje vai ser um vídeo polêmico. Desmanche ou desmonte? Desmonte ou desmanche? Será que tem alguma coisa errada? Essa questão de roubo de carro para recuperar peça de carro roubado? Tem muita gente que fala assim, eu não compro peça desse jeito porque a origem do carro é desconhecida. Tá certo ou errado? Claro que tá certo! Como é que você vai comprar peça de algo que você tem dúvida? Será que isso veio de qual é a origem desse carro? E agora se você soubesse a origem, o histórico do carro e alguma coisa que realmente o DETRAN certificasse. Fala assim, olha, isso aqui você pode ficar tranquilo que essas peças vieram desse carro, a origem é isso, isso, isso. É essa desmistificação que nós vamos abordar hoje. Bora lá! Gente, vocês sabem que aqui na NASCAR a gente não fica só preso em carro e só a NASCAR não. A ideia nossa também é poder gerar alguns conteúdos, mostrar algumas coisas e principalmente desmistificar alguns conceitos que existem no mercado. E agora nós estamos aqui chegando na ZKM, nós vamos falar aqui com o Rodrigo, com o sócio dele. E aí nós vamos conferir o que é um desmonte. Bora lá! Rodrigo! Beleza? E aí? Sejam bem-vindos! Como é que tá? Quem é você? Rodrigo Kobayashi. Mário Zan. Mário Zan! Não é aquele que toca sanfona não, é outro Mário Zan. É uma homenagem. É uma homenagem aí, tá vendo? O Rodrigo e o Mário são proprietários aqui da ZKM. A ZKM é um desmonte. Isso. Vamos lá! O que é desmonte? Vamos chegar aqui na sombra? Vamos. Vem cá, pessoal. Gente, você já sabe o Rodrigo e o Mário. Como que vocês chegaram na NASCAR? Pelo Instagram. Pelo Instagram? Vendo os parceiros de vocês no Instagram. Entrei no perfil. Falei, putz, que legal que esses caras fazem. E comecei a seguir. Ah, você não falou isso. Você falou, que loucura que esses caras estão realizando aí. Esses caras só aprontam. É, a gente tenta aprontar alguma coisa. E o que chamou atenção foi o Logos que eles estavam restaurando. Que justamente a gente tem duas unidades aqui sendo desmontadas. A gente falou, pô, vamos ver se tem alguma coisa que dá pra ajudar eles lá, né? Olha aí. Bom, se vocês viram a necessidade por a gente ter um carro, vocês viram essa necessidade. Isso. Então, vamos lá. O que que é um desmonte? Porque, gente, quando a gente pensa em desmonte, a gente já pensa naqueles lugares com o carro, de repente, uma parte ilegal, outras partes ilegais. Eu acho que eu tô comprando peça roubada. Eu acho que vocês pensam muito disso. O que que é um desmonte? Bom, um desmonte tem aquela imagem, como você falou, do passado. Mas, desde 2015, tem uma lei federal que regulamenta esse ramo. E aí, alguns estados já conseguiram implementar essa lei. Porque envolve a parte do DETRAN, né? Tá. De regulamentar, de fiscalizar. Então, São Paulo é um desses estados. Isso. Então, hoje, se você quiser comprar uma peça regularizada, você consegue. Tem alguns critérios que a gente vai explicar, que você consegue ter certeza. Que a peça... Que dá procedência. Que dá procedência. Antigamente, era bem confuso mesmo o ramo. Porque você não conseguia saber. Não tinha nenhum critério. Você não sabia se o carro que tava lá era de forma ilícita ou misturado. Ou misturado. Hoje você consegue. Hoje é possível. Então, tem um caminho a se olhar. Pra falar, pô, esse caminho aqui, esses caras aqui, são credenciados pelo DETRAN. Tá. E eu fico imaginando, eu posso dizer, pessoal, vocês têm um Audi aqui. Então, eu vejo, outro dia o cara tava perguntando pra gente. Cara, eu não consigo achar a peça desse carro. Esse carro é pra desmontar. Sim, todos esses carros aqui são pra desmontar. Sim, todos esses carros aqui são pra desmontar. Aqui fora, tem alguns lá dentro também que estão pra desmontar. Esses aqui estão aguardando. Estão na fila pra desmontagem. Ah, então vocês iniciam o processo. Isso. Meio, finalizou. A hora que finalizou, entra outro. Entra outro. Vocês não misturam... É, tanto que a gente brinca aqui que ao invés de ser uma montadora, aqui é uma desmontadora. A gente faz o processo contrário. Então, o carro chega aqui, a gente desmonta ele como se fosse uma linha de desmontagem mesmo. E aí depois o veículo, o restante do veículo que não é comercializável, a gente acaba... Descartando mesmo. Descartando mesmo. Descartando. Uma empresa credenciada. A gente não guarda carro excelente. Desmonta tudo, né? Quer mostrar aqui que cada posição é um carro. E aí guarda o que serve e o que não serve, recicla. Isso. A gente mescla o nosso estoque, né? Tem carros novos e carros mais antigos. Os carros mais antigos aqui na cidade de São Paulo não tem tanta opção, né? Então a gente, por exemplo, procura trabalhar nesse nicho, né? Então, como foi o seu caso lá. Você precisava de um para-brisa de um Logos. A gente tinha um para-brisa aqui, né? Então a gente ataca também essa frente. Porque a maioria dos desmontes, eles atacam carros mais novos. Que também é uma linha de negócio legal. Só que os antiguinhos também estão precisando de ajuda, né? Estão. Precisam de peças. Então a gente também trabalha com eles aqui. Vamos dar uma volta e vocês mostram para a gente como é que funciona a ZKM. Fechou. Vamos lá, Mario. Esses aqui, Mario e Rodrigo, esses são os carros que estão... Na fila. Na fila para desmonte. Estão na fila para desmonte. Tá. Então eles estão aguardando, porque já tem alguns casos lá dentro que a gente vai mostrar. Mas esses aqui já estão na espera já. Tá. A gente vai ver a recepção, pessoal. E eu estava falando aqui com o Mario, né, Mario? Não adianta o pessoal procurar lá ZKM e vir aqui. Exato. A gente nasceu com o conceito de online. Então, nossos envios são via transportadora. Mas, obviamente, a gente recebe as pessoas aqui com agendamento. A gente não é uma loja comum que tem um balcão, né? Você pode chegar a tal peça. Às vezes vai até demorar para ser atendida, né? Então, visando esse conforto e o conceito que a gente nasceu, é tudo online. Chega rápido. Mas, se estiver por perto e quiser vir retirar, só a gente está em contato. Bora. Aqui é a recepção. Recepção. Bom, aqui tem algumas amostras de produtos, né, que a gente trabalha. Na verdade, são todas as peças do carro. Tá. Estou vendo roda, motor. Exato. Bancos. Exatamente. Câmbio. Aqui é uma foto de todos os carros que a gente já desmontou até agora. A gente já desmontou 56 carros, né? Está funcionando desde 2018. Então, o cliente que vem aqui, ou às vezes a gente posta, todos os modelos que a gente já trabalhou, que é o mestre que o Rodrigo falou, de carro antigo e carro novo. Então, por exemplo, aí você tem Corolla, TR4, áudio, mas também tem Palio, Golbola, Parati Surf, que a gente já desmontou quadrada. Então, a gente tenta fazer essa mescla de antigo e novo. Tem um pouco de tudo, né? Isso é importante. Isso é importante. Isso é importante. Entender todos os públicos. Bora lá. Bora. Bom, aqui já começando. A gente tem aqui a área de anúncios, né? Ah, aqui onde você gera o... Exato. Tipo um estúdio para tirar fotos. Exatamente. Para vocês poderem postar. Exato. Gente, são preciosidades mesmo. Eu tenho certeza que tem gente que está precisando de paralama, cara. Olha esse paralama aqui, ó. O pessoal chora por causa disso. Um paralama de Gol Quadrado, cara. 9192. Original. Original. Não é... Desculpa com todo respeito. Paralelo tem as suas inconformidades. Então, o Bairro estava dizendo para mim que eles têm... E o Rodrigo está dizendo que eles têm 5 mil itens, todos catalogados e anunciados. Todos. 100%. Foto, descrição técnica, aplicação, tudo. Tudo muito organizado e muito bem descrito. Os caras são chatos. São chatos. São chatos mesmo. Os caras são chatos. E aquelas posições também são... São. São itens... Essa parte central aqui são os carros que já foram os primeiros carros desmontados, né? Aqui na parte dos pallets são os carros que acabamos de desmontar. E também já está todo cadastrado e fotos e anúncio pronto também. Que legal, cara. Eu fico imaginando quanta gente não queria estar procurando um console. E não vai achar. Porque não é a grana. Você não acha. E o mais interessante, Ney, é que além de todas as peças estarem feitas anúncios, elas são limpas, são testadas, são avaliadas tecnicamente. A gente não simplesmente desmonta do carro e faz foto. Faz uma análise item a item. Então não existe a possibilidade de, de repente, o cara falar assim... Ah, eu comprei um botão do vidro elétrico e ele não está funcionando. Olha, é baixíssima a possibilidade. Porque um produto usado pode apresentar defeito. Não tem como a gente prever em quando ele vai acontecer. Mas que ele foi testado... Que ele foi testado, isso a gente garante. Se ele tiver algum detalhe, a gente explica, né? E também todos os nossos itens têm três meses de garantia. Ó, esses são outros casos. Tem essa joia aqui, esperando para ser desmontada. Ah, na fina. E no caso da R1, sim, né? Todos os nossos carros aqui, 90% deles são carros de seguradora. Carros que tiveram um sinistro grande monta, né? Então, é irrecuperável segundo a classificação deles. E sabe uma coisa legal, pessoal? Eu estou vendo tanto do Rodrigo quanto do Mário, que isso é interessante. O preço é acessível. O preço é legal. É justo. E é para ajudar vocês também. Porque vocês podem entrar, às vezes, numa sinuca, que eu já tive. E você fala, o que eu faço agora? E não tem. Não tem. Não tem saída. Carros mais novos, né? Que nessa TR4. Ah, porra, cara. Eu vou dizer para você. Na TR4 mesmo, ela estava sofrendo com algumas peças. Estava sofrendo com algumas peças, porque tem várias peças que já estão em BO. A fábrica já não... Já não acha mais. Já não acha mais. E é um carro relativamente novo, né? Exato. E uma versão assim com a frente inteira é rara. Muito. Essa bateu de traseira. Aí, como afetou a estrutura, aí grande monta. Aqui é a área de motor e câmbio, né? Que o Detran exige que tenha uma área protegida, né? Para meio ambiente, né? Preservação. Meio ambiente, questão de contaminação de solo e tal. E a gente coloca os motores e câmbios aqui, todos com etiquetas do Detran, né? Todos aí já feitos fotos, testados. Os motores que não estão bons, a gente desmonta eles completamente. Então, são vendidos por peças, né? No caso aqui, blocos. E os motores que foram classificados como A, que são motores bons, eles são vendidos parcialmente, que é cabeçote, bloco e cárter. Entendi. Fechadinho já. Por exemplo, nessa área tem canaletas, né? Igual para a gente na desmontagem. Se tiver algum vazamento, ele vai para uma caixa separadora. Ah, entendi. Então, isso entra naquilo que eu comentei da lei federal, que o Detran regulamentou. Regulamentou isso. A CETESE vem aqui também, dá um aval. Não é um negócio na orelha, né? É um negócio extremamente seco. Agora a gente vai conhecer a desmontagem, onde tudo acontece aqui, né? A gente tem aqui um... Seguindo o mesmo padrão da parte de motor e câmbio, a gente tem uma área protegida também, né? Com canaletas. Ah, com canaletas. Caixa separadora que fica aqui, né? Que ela recebe todos os líquidos ou fluidos contaminantes, né? Da limpeza ou da manipulação dessas peças, né? Então, ela é feita aqui. Inclusive, essa caixa, ela é vistoriada periodicamente pela CETESB, né? Então, a gente tem que manter ela sempre certinha. E aí, aqui em cima, a gente está finalizando um Escort RS também, que é uma versão especial. Poucas produzidas, né? Então, a gente está terminando. Só falta tirar o motor e câmbio, mas a parte de interior tudo já foi removida e já está indo para anúncios, né? Cara, que legal! E todos os carros que estão aqui são veículos baixados, né? Do DETRAN. Então, a gente, além de ter a baixa, né? Que permite a gente realizar a desmontagem. A gente também, no caso de motor, tem que obrigatoriamente fornecer uma nota fiscal, né? A gente fornece para 100%, mas aqui para motor também. Para a pessoa que for comprar, conseguir regularizar perante o DETRAN. Sem dor de cabeça, sem nada. Ah, mas eu comprei um câmbio, eu comprei um motor, vai dar problema. Não. De chance, porque o carro, ele já morreu para o sistema, né? E a gente não está falando aqui que você não deve comprar, talvez, uma peça na concessionária. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de abrir um leque com possibilidade de fazer isso. Uma opção a mais. Uma opção a mais. E no caso, em alguns casos, talvez a única opção. Perfeito. Verdade. Acontece bastante. Então, assim, em alguns casos, não é que é a segunda ou terceira. É a única. É a única. É a única. Exatamente. Vamos mostrar agora para vocês essa questão. Ele trouxe aqui uma chave de seta. Vocês conseguem imaginar de que carro seria essa chave de seta? Eu tenho uma ideia, mas vamos lá. Mário, bota o telefone aqui para a gente ver. Olha que legal, ó. Exato. Um XEI... 2004. Baja desmonte, que é a nossa razão social. Ok. 2004. E aqui você tem quatro links com fotos de quatro posições do carro. Aí, olha que maravilha. Por isso que ele veio parar aqui. Eu não estou nem sabendo por que que deu perda total. Não era para ter dado perda total a esse carro. Então, esse é o único corela que a gente desmontou aqui. Então, até hoje. Então, eu não posso nunca ter vendido uma tampa traseira, por exemplo. Entendi. Exato. É assim que ele, com o Detran, fecha o ciclo. Fecha. Porque cada carro, ele ganha uma cartela, tá vendo? Com 49 itens. Que seriam os possíveis... Os rastreáveis. Os rastreáveis possíveis. Exato. São os itens de maior valor, né? Aham. Do carro. Então, cada item desse, se ele for... Se ele no relatório aqui constar como reutilizável, tá vendo? A gente classifica reutilizável. Não existe. Por exemplo, o Corolla não tem cardan. Então, eu coloco não existe. Boa. E aí, o que não está bom, por exemplo, tampa traseira. Vamos achar a tampa traseira aqui. Tampa traseira. Tampa traseira. Consussetível de reutilização. Certo. Então, como que eu fecho o ciclo? A etiqueta da tampa traseira tem que morrer na cartela que a gente fala, né? Tá aqui ó. Você não pode... Tampa traseira. Não pode isso aí. Exato. E aí... Você pegar e passar em outra tampa traseira... A hora que ele bater a foto... Vai dar problema. Não é. Vai dar problema. Vocês estão entendendo? Eu estava falando com eles aqui, com o Mário e com o Rodrigo. Eles estavam dizendo que veio uma pessoa aqui uma vez, fazer uma compra. A gente estava dando risada. Aí ele ligou. Não, não. Está tudo bem, tá? Não tem problema não. Eu não estou sendo sequestrado. Às vezes o pessoal acha que a gente está fazendo propaganda. Eu já estive lá no Eric, eu já estive no 4DE e não é propaganda. É a gente gerar um conteúdo onde a gente pode esclarecer para as pessoas. E no caso de vocês, um pouco mais do que isso. Desmistificar. Porque o cara dificilmente, ele se sentiria tão confortável quanto agora em comprar uma peça da ZKM ou de outra empresa certificada pelo DETRAN. Perfeito. Ney, eu só queria ressaltar uma coisa importante que é o quê? Você que vai comprar uma peça usada, como o Ney falou, uma opção em relação ao que existe no mercado, procurar etiqueta. Porque se tiver essa etiqueta, é muito provável que está tudo certo. Você está comprando uma peça... Com procedência. Então é só procurar a etiquetinha do DETRAN, você não vai ter problema. Você já está tranquilo. E a gente tem que agradecer muito o Mário, muito o Rodrigo, as pessoas que estão aqui também, né? Porque esse é um tema extremamente saudável, agradável da gente abordar. A gente fica feliz de você estar abrindo a porta de vocês para mostrar para esse pessoal todo essa questão de desmonte. É isso. Você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, porque coisas como essa que você pode estar perdendo se não for inscrito. Ativa a notificação. Segue a ZKM lá nas redes sociais deles também. Você também segue a NASCAR no nosso Instagram, que você vai estar por dentro de tudo. Vem cá, gente. Vem cá, gente. Vem cá, gente. Vem cá, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri